Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça, hoje para falar de ansiedade, que é um dos temas que as pessoas mais gostam de ouvir aqui no meu canal. E hoje eu vou falar dos sintomas esofágicos provocados por um quadro de ansiedade. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, aproveite e já deixe o seu gostei no vídeo. O primeiro sintoma esofágico provocado por um quadro de ansiedade é a sensação de bolo na garganta. Acredito que muita gente que está me ouvindo aqui agora já deve ter tido essa sensação de desconforto, a sensação que muitos pacientes me relatam de ter um caroço na garganta nunca melhora. E essa sensação aumenta mais ainda quando a pessoa está mais ansiosa, mais nervosa, ou está passando por uma crise de ansiedade. Então essa sensação de bolo na garganta vai incomodar. Uma outra situação que pode acontecer quando ela tem essa dificuldade aí de engolir, ou a sensação de bolo, é que isso desenvolve um pensamento na pessoa de que todas as vezes que ela for ingerir algum alimento, ela vai ter a mesma sensação de bolo na garganta. Então isso gera nela uma preocupação excessiva muito grande, fazendo ela acreditar que está com um problema muito grave, muito sério, como um câncer, como um tumor aí na região do esôfago, que pode levar ela à morte. Muitos desses pacientes acabam fazendo exames diversos para poder tentar identificar. É um paciente que, inclusive, uma vez, ele fez 15 avaliações num período de 3 meses com diferentes médicos para poder identificar o que é que ele tinha realmente na região do esôfago. O sintoma é a dor ao engolir. A gente chama isso na medicina de odinofagia. A pessoa vai comer qualquer alimento, ela sente uma dor muito intensa, né? E o engraçado é que ela come, ingere, o alimento chega ao estômago, mas ela percebe essa dor incomodando. Ou seja, o alimento não trava no esôfago. O alimento passa, mas ela sente a dor. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Uma endoscopia digestiva alta, que avalia, filma ali o esôfago. Algum médico consegue visualizar o que é que tem ali no esôfago. E muitos desses exames estão normais, porque se trata de um quadro de ansiedade. Outro sintoma também que acontece é a pessoa ter uma dificuldade de engolir. E ela passa a não engolir mais determinados alimentos. Ela passa a evitar comer. Por isso que muitos pacientes que têm quadros de ansiedade, né? Têm uma perda de peso muito grande, por conta desse comportamento evitativo. Ela já fica com medo de comer, porque ela acredita que vai ter dificuldade de engolir o alimento, ou vai ter dor ao engolir o alimento. E isso aí gera muita tensão, muita ansiedade na pessoa. Então, esses pacientes que têm quadros assim com a dor ao engolir, ou a dificuldade de engolir, é importante que você faça realmente uma avaliação com o gastro. Você vai fazer uma endoscopia digestiva alta e um exame também chamado de herede. Isso quem vai definir é o gastro, baseado nos sintomas que você vai relatar pra ele. E aí, ele dando pra você o resultado de que não tem problema nenhum no esôfago, aí ele vai dizer, olha, procure lá o psiquiatra que ele vai te ajudar. Outro sintoma é a azia, que é a sensação de queimou atrás do peito, que nunca passa. Às vezes a sensação de queimou vem mais intensa, ou aparece quando a pessoa come. E aí ela percebe. Aí ela começa a evitar vários alimentos, acreditando que é o hábito alimentar que está fazendo ela ter essa azia. Mas aí ela muda a alimentação, para de comer várias frutas, verduras e alimentos, e essa azia nunca passa. Esse também é um sintoma bem característico do quadro de ansiedade. O problema é que quando a pessoa está ansiosa, a descarga de adrenalina aumenta a motilidade do esôfago, os movimentos que o esôfago faz. E é por essa razão que você sente essa sensação de dor e de dificuldade de engolir. A liberação também de suco gástrico, quando a pessoa está ansiosa, pode comprometer também o esôfago, porque acontece muito refluxo gastroesofágico. O alimento que está no estômago passa para o esôfago, por conta do aumento da motilidade lá no estômago, fazendo o alimento passar para o esôfago. Esse também é uma situação que vai provocar muita azia e desconforto. E aí, me conte aí quais desses sintomas esofágicos você teve relacionados à ansiedade, que você teve certeza, que você procurou um médico, e ele te disse, olha, não é nenhum problema no seu esôfago, é um problema da ansiedade. Me diga aí qual desses sintomas você apresentou, e o que você fez para poder melhorar desse quadro, para você ficar bom desse quadro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu e desejo a você muita saúde na cabeça. Tchau, 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 tchau. Obrigado.